Já vem chegando pra interagir junto comigo direto da nossa redação, Alfredo Neto, meu irmão, bom dia pra você. Bom, infelizmente teve um acidente fatal aqui na nossa região, né, que foi registrado aí pelos socorristas. Isso mesmo, Rude, bom dia a você e a todos que nos acompanham pelo TVC agora. Ontem borbulhou aí, inundou as redes sociais, WhatsApp, Facebook, tudo quanto é tipo de veículo que pudesse aí trocar mensagens às pessoas comentando de um acidente na região aqui em Castilho. Aqui pertinho, cidade vizinha, um trabalhador estava indo logo cedo para uma usina de álcool ali na região de Castilho quando um carro perdeu o controle, invadiu a faixa contrária e bateu de frente com a moto que esse homem pilotava. Infelizmente o trabalhador acabou perdendo a vida no local, deixou três filhas e a mulher e infelizmente uma vítima fatal, que era um médico que dirigia o carro com uma vítima grave, ele acabou tendo aí dois infartos, duas paradas cardíacas. Os socorristas que vinham de uma cidade vizinha, ali em Nova Independência, estariam indo para Andradina levar um paciente para fazer um tratamento médico, socorreram esse médico que foi levado em estado gravíssimo. E os policiais militares que atenderam a ocorrência acreditam que ele teve um infarto enquanto dirigia e por isso acabou aí ocasionando esse acidente. Um acidente aí que trouxe bastante repercussão porque o rapaz ele morava em um assentamento aqui próximo da divisa entre Castilho e Três Lagos e era uma pessoa bastante conhecida nos dois municípios. Sempre estava aqui em Três Lagos nas feiras, sempre estava ali em Castilho e então é uma pessoa bastante conhecida e ele chamou bastante atenção por conta da violência do acidente já no início da manhã de ontem, Rôde.